Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui no bairro Jardim Satélite, aqui na Zona Sul da cidade. Vocês não estão acostumados a ver muitos imóveis aqui na Zona Sul. E hoje eu vou apresentar uma casa comercial disponível para locação, aqui próximo da Avenida Andrômeda. É uma casa com 300 metros de terreno e 157 metros de área construída. Fica bem próximo aqui da Avenida Andrômeda. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Aqui nós temos o portão de entrada, já com interfone, então facilita bastante. Temos aqui também o portão de garagem, garagem coberta. É uma região muito bem movimentada. Tem aqui essa porta de vidro bem bacana. Tem uma área bem grande aqui na faixada, né? Dá para fazer bastante coisa. É uma avenida, né? Essa avenida vem da Tamoios, vem ali da Mário Covas. Então é bastante fácil o acesso aí também. E também todos os bairros da Zona Sul passam aqui pela Avenida Andrômeda ou então pela Avenida Cidade Jardim também, né? Fica entre essas duas avenidas, tá? Sobre aqui esse... A fachada aqui do portão. Esse material aqui, caso você queira fazer alguma coisa aberta, né? Dá para ser removido também, tá? Então está tampado, quem quer fazer algo mais reservado, né? Ou para quem quer fazer uma área mais aberta, tem a possibilidade de tirar também essas placas, tá bom? Então a área aqui na frente toda coberta, né? Possui um lavabo bem aqui na entrada também, na área externa. Olha só, bacana. Tanto aqui na frente, dependendo da quantidade da demanda de pessoas, tanto aqui na frente. Dá para ser feita alguma recepção, né? Também, no caso for bastante gente. Ou então também nós temos essa área aqui, que foi mais utilizada como recepção. Essa área coberta, também com essa porta de vidro, tem bastante ponta de tomada. Então dá para colocar bebedouro, impressora. Dá para fazer aqui aquele balcão de recepção, né? Tem ponto de internet. Né? A parede toda texturizada. É um lugar bem bacana. Então, para a gente entender melhor, aqui no fundo são três salas comerciais e dois banheiros, né? Tem essa entrada totalmente independente. E aqui são cinco salas, né? Contando com essa daqui. São cinco salas. E também dois banheiros. Então vamos lá para a gente entender um pouco melhor. O pé direito ele é bem alto. Então, ambiente bastante arejado. Possui interfone ali, conforme eu havia comentado. Ali na fachada do imóvel. Então, já tem o portão social automático, né? Ambiente bem amplo. Essa sala é bem ampla. Possui bastante ponto de tomada. Uma casa bem bacana. Então, ideal ir para clínicas, escritórios. É... Né? Quem gosta de diversificar também. É... Quem trabalha com estética, né? Então... Tem bastante espaço para... Para diversificar, né? Essas clínicas aí. Enfim. Então, aqui nós temos a segunda sala, né? Também bem bacana. Bem... Bem ampla. Todas possuem bastante ponto de tomada. Ah! Uma informação que vale ressaltar. Todas as tomadas são aterradas, né? Então... É... Ideal mesmo para quem... Utiliza aqueles aparelhos de clínicas e tudo mais. Então, são... É tudo aterrado. Aqui... Nós temos o lavabo, né? Então, são dois lavabos. E dois... Banheiros, né? Olha aqui. Bem bacana. Possui janela de... De ventilação. Então, tudo bem dividido. Dá para fazer aqui... O banheiro masculino e feminino. Tem espelho aqui. Porta... Papel toalha, né? Para fazer a instalação. Tudo bem bacana, gente. Essa casa... Ela foi recém-reformada. Então, tem mais uma porta de vidro aqui também. Olha só que bacana. Essa porta de correr aqui também. Então, gente. Aqui mais uma sala comercial. Olha só. Aqui naquela parede com cimento queimado. Então, está bem bacana o ambiente aqui, gente. Bastante ponto de tomada mesmo, né? Em todas as salas. Então, é... Já foi escola aqui também. Né? Então, é bem... Por acaso, é ser grande. Então, abrange... Bastante variedades aí. Olha só. A direita é bem alta. Aqui nós temos... Um refeitório também. Tá? Um refeitório bem bacana. Bem privativo. Que já com... Essa pia aqui toda revestida. Olha só. Ela é uma pia de nós. Ela foi envelopada. Parece até uma... Uma pedra de mármore mesmo, né? Que nós temos o... O gabinete, né? Então, bem bacana. E mais uma sala aqui também, gente. Sala bem grande também. Tá? Bem... Iluminada. Bem arejada. Essa aqui possui mais pontos de tomada. Tanto... Próximo ao rodapé. Também próximo ao meio da parede. Essa aqui possui mais pontos de tomada. Certo? Então, lá nos fundos são mais... Três salas, né? Totalizando aqui, então... Oito salas comerciais. Mais a recepção aqui na frente. E aqui, gente. Então, o corredor que dá acesso... A área de fundos aqui, certo? Então, pra quem também quer dividir o seu lixo... Também dá pra fazer, porque... Ali a gente tem a recepção, né? E tem essa porta aqui... Que deixa essas salas totalmente independentes. Então, dá pra dividir... O nicho aí também de trabalho, né? Essa porta aqui... Eu vou explicar aqui pra vocês. Vamos ver se a gente consegue enxergar... Pra ver se vocês entendem. Por enquanto, ela tá isolada, né? Pois há possibilidade de construção futura... Na parte superior ali, né? Uma sala ali... Aproximadamente 50 metros quadrados. Né? Então, essa porta que dá acesso aqui... A rampa de escada, mas ainda está... Não está incluso na locação, né? Pois... É... Para construção futura aí, gente. Tá bom? Então, se tiver uma possibilidade de ampliação aí do negócio... Dá pra ser conversado também. Então, aqui nós temos a primeira sala... Né? Que bem bacana também. Bem grande. Aqui, no caso... Já tem algumas prateleiras. Olha só. Também a janela de mutilação. Bem bacana. Tem uma área bem grande aqui também, gente. Bem... Bem arejado. Aqui, então... A segunda sala, né? Essa... Essa segunda sala... Ela dá acesso à terceira... Que também compartilha do mesmo... Mesmo banheiro aqui também. Vou mostrar um pouco pra vocês. É como se fosse aquela suíte americana, né? Então... Isso facilita bastante, né? Aqui, ó... O lavabo. Então, conforme... Se alguma sala estiver utilizando... Dá pra trancar as duas portas, né? E depois... Libera... O banheiro. Certo? E aqui é a última sala, né? A terceira sala. Todas aqui também... Tem bastante pontos de tomada. Certo? E aqui também possui mais um... Mais um lavabo externo. Olha só que bacana. Então... São dois lavabos aqui... Na área dos fundos. E também possui aqui mais uma área... Como se fosse uma área de serviço. Dá pra também... Fazer uma área de depósito. Uma área de estoque. Né? Vai ter um tanque aqui também. Essa área aqui do tanque toda coberta. Então é isso, gente. Essa casa, ela está disponível... Pra locação. Aqui na imobiliária Impera. Focado em venda e locação de casas e apartamentos... Na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel na Zona Leste... E deseja ver ele anunciado conosco... É só nos contactar. Temos muito interesse... Em trabalhar com o seu imóvel. Então por hoje é só, pessoal. Já... Comente aí que vocês... Acharam dessa casa. Tá bom? Então vamos finalizando aqui. E até... O próximo vídeo.